Obrigado, irmão Fala, família, tudo bom? Saindo aqui da New Bahia, Harley Davidson Tô de chiquinha Deixa eu mostrar pra vocês o que foi feito Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Vou parar aqui e vou mostrar pra vocês Tô fazendo a primeira revisão dela, de mil milhas Tá aí E aí vou mostrar pra vocês Quais foram os problemas apresentados Tá aqui, ó Corpo de injeção oxidado Vai ser trocado em garantia Aí você vê alguns pontos de oxidação Aqui, aqui A haste do retrovisor também oxidado Vai ser trocado Aqui tá tudo beleza Ela deu um ponto de ferrugem Na balança Aqui, mas aí a New Bahia E que eu agradeço demais Pintou Aqui deu um pontinho de ferrugem Eles fizeram a pintura aqui Muito obrigado, pessoal da New Bahia Aqui também Deu ponto de ferrugem Eles pintaram esse ponto Eu não vi problema nenhum Na capa da correia também Eles fizeram a pintura Tava descascando isso aqui, galera Descascando Aqui também eles deram um polimento Mas vai ser trocado A polia Vai ser trocado E vai ser trocado em garantia Polia Corpo Na realidade isso aqui não Corpo de injeção E haste do Do retrovisor A polia não vai ser trocada não Deu até pra recuperar, ó Tava muito feio, galera Eles recuperaram Trouxeram um cara Pra recuperar Pra mim não tem problema isso E aí vai ser trocado Serão trocados os retrovisores E o corpo de injeção Que olha só o estado, galera Olha o estado Não sei se dá pra vocês verem Na imagem Da GoPro Fora isso A moto foi feita a garantia A primeira revisão De 1600km Ó, tá nova, galera Novinha Ei, Chiquinha E aí eu vou contar aqui pra vocês A minha experiência com A New Bahia Harley Davidson E com a Harley Davidson do Brasil Em relação a garantia Dessa moto É só Saudade de rodar nessa moto Caraca, bicho Caraca Putz, eu tava com muita saudade Galera, tem um mês Que eu não rodo na Chiquinha Um mês É, tchau, tchau, tchau A marvada, caraca, não tem como você não ficar sorrindo com uma moto dessa, cara Não tem como você não sorrir com uma moto dessa Ah, vamos lá, vamos falar dos problemas Seguinte pessoal, eu tive problemas com oxidação Eu já venho falando há um tempo, pelo menos há uns dois meses Que eu já estava para deixar a Chiquinha na revisão, da primeira revisão dela Essa foi a primeira revisão Custou 899 reais Foram trocados, foi trocado o óleo Feita, reaperto Trocado o o-ring do carter Do parafuso do carter E é isso, primeira revisão da Harley Checagem, né, total da moto Eles passam o scanner A primeira revisão Da Chiquinha 899 reais Eu já esperava esse valor O Julinho pagou mais barato lá em Campinas Ele pagou 699 reais Mas é isso, né Esse valor daqui é um valor praticado já Então eu já tinha me planejado Para pagar esse valor Então, ok Mas lembrando que é a primeira revisão, né Agora a próxima revisão é com 10 mil quilômetros E eu já estava planejando nessa primeira revisão Fazer a solicitação da troca Dos retrovisores Porque enferrujou, né A haste Pocou A ferrugem aqui E E esses outros problemas que eu mostrei para vocês já resolvidos E o que que aconteceu? Como vocês sabem Eu tenho uma parceria muito massa Com a New Bahia e a Harley Davidson O qual eu sou muito grato A esses caras Um beijo para o Marcelo Um beijo para o Dila Um beijo para o Marcelinho Um beijo para o Vinícius Ai mundo Um beijo para vocês todos aí Que me deram esse suporte Que me abraçaram Nesse problema E aí aconteceu que Solicitei a garantia da peça Da troca Do corpo de injeção Que vocês viram que está oxidado Da E dessas outras peças que eu mostrei E pedi uma checagem do chassi da moto Porque, pô Se enferrujou Aquele pontinho lá Que é um furinho Eu não sei para que serve aquele furinho Se é um dreno Sei lá que zorra é aquela É um furinho que tem Na balança Traseira Fica perto da polia E Deu ferrugem naquele pontinho E a polia também estava toda oxidada Como vocês viram lá A oxidação do corpo de injeção Mesma coisa E aí a New Bahia Ela me orientou De fazer o pedido Informar Na realidade No saque da Harley Davidson No site Abriu Informar todo o problema No saque Porque é uma questão até de registro É um procedimento normal Eu fiz isso Enquanto isso Eles também estavam entrando em contato com a garantia Para resolver meu problema Resultado A Harley Davidson do Brasil Não aceitou Fazer a troca De algumas peças em garantia Só aceitou a troca Dos retrovisores Essas hastes Que estão realmente Oxidadas E o corpo de injeção Vocês viram o estado do corpo de injeção Não tem nem o que discutir E também aqui É porque não deu para ver Mas está bem enferrujado Tá gente Está pocando A pintura está pocada Está estourada E Quanto as outras peças Eles não cobriram A garantia não cobriu Não aceitou A troca Da polia Não que eles Eu estou falando A Harley Davidson do Brasil Não aceitou A checagem Dos chassis Da moto Para verificação De alguma outra Oxidação No chassi Não aceitou A troca da polia Não aceitou A troca do pino Que trava O banco E não aceitou Também É A pintura Ou o que quer que seja Na balança Da suspensão Não aceitou isso E o e-mail Foi um e-mail assim Bem Bem canalha Eu vou falar para vocês O e-mail que eles me responderam É no mínimo Canalha E assim Um prato cheio Para qualquer advogado Que quiser entrar com o processo Contra a Harley Davidson do Brasil Eu não tenho interesse De entrar Com o processo Contra Por causa Da New Bahia Harley Davidson Que resolveu Tudo Tudo foi resolvido Pela New Bahia Harley Davidson Então se não fosse Pelo concessionário Eu estaria na mão O fabricante Ele não garantiu O que eu esperava Que garantisse Mas o concessionário sim E aí O que é que o concessionário E aí Novamente agradeço A New Bahia e Harley Davidson Os caras entraram em contato comigo Minha moto já estava lá Me ligaram Pediram para eu ficar tranquilo Eu estava tranquilo O tempo todo Porque eu já sabia Que seria resolvido E falaram Vamos resolver Então fica tranquilo Chicão E eu falei A moto A moto vai ficar aí Quanto tempo vocês precisarem Não tenho pressa E beleza Dito isso Foi feito Então o que é que os caras fizeram Claro que com Pedindo minha autorização Fizeram a pintura Do pino que prende o banco Da balança Onde tinha um orifício O furinho com ferrugem Ferrugem mesmo Tá galera E pintaram a capa Ah eu esqueci de falar A capa da correia Estava descascando A pintura descascando Galera Assim como O pino que prende o banco A pintura também Descascando Não é Não é frescura minha Sabe galera Tipo Tem um pontinho de ferrugem Não é não galera Pintura tava descascando Então eles ofereceram Pintar Essas peças Eu não vi problema nenhum Eu sei que os caras Eles tem parceiros Que trabalham com pintura Excelente Eu não me incomodo com isso E aceitei Pintaram a capa da correia Pintaram a balança Parte da balança Afinal de contas A minha moto é preta Não vejo problema nenhum De pintar Pintaram a capa De novo Capa da correia É a balança E pintaram um pino Que prende o banco Tá show de bola Vi aqui Acabei de pegar a moto Mostrei pra vocês agora Tá show de bola Tá lindo E Eles chamaram um cara Pra poder Outras partes do motor Como eu mostrei Estavam oxidadas também Parafusos O negócio Ficou bem feio mesmo Aquele aspecto De Ficar Fosco Né E eu Eles chamaram Um cara Que trabalha com polimento Pra poder Melhorar O aspecto Resolveram O problema Da polia Melhorou Muito Então Tô satisfeito A polia Ficou perfeita Tirou Toda Toda aquela Crosta Bizarra Que dava um aspecto É Feio Né Resolveu Infelizmente Eles me falaram Que a parte do motor Não deu pra fazer isso Eles tentaram Deu Mas assim Eles fizeram Né Pagaram o cara Pra poder fazer A restauração Mas Não resolveu Não adiantou Mas eles gastaram Com o cara Então eles tiveram Esse gasto O gasto Da própria concessionária Então Eu preciso Deixar isso claro Pra vocês O concessionário Acabou Abraçando o BO Que não era nem deles Vai ter um ou outro Falando Ah mas é Porque Eles é que venderam a moto Pra você Não é não galera Quem tem que arcar com isso É o fabricante Não é o concessionário Isso é um custo Que o concessionário Não tem Ele tá fazendo isso Pra fidelizar Pra fidelizar o cliente Então Eu acho isso Muito legal Os caras da New Bahia Eu compraria mais 10 motos Com esses caras E indico pra vocês Quer comprar uma Harley Vocês são de outro planeta Pega uma nave Vem pra cá e compra Porque isso é Ter respeito com o cliente Não é porque É Chico Sepúlveda não Tá É cliente É o cara que Compra uma Harley E isso independe De qual Harley Se é uma Iron Se é uma Se é uma Se é uma Não importa É uma Harley Cliente Uma coisa que o Vini Que é o O gerente da loja Ele falou pra mim Uma vez Lá atrás Alguns Acho que uns 2 anos Ele disse Cara Pra mim o que vale O que mais vale É o cara Comprar uma moto Mais barata Da Harley Sabe por quê? Porque ele vai comprar Várias outras Ele vai subindo o degrau Então Quando ele compra Uma moto mais barata É aí que eu dou Mais atenção ainda Porque É um cara que Vai consumir mais motos Da Harley Claro que Ele vai dar atenção Pra todos Inclusive o cara Que vai comprar o topo Porque o cara Que compra a moto mais cara Ele vai sempre Tá trocando de moto Né Mas eu entendi O que o Vini disse E é de extrema Inteligência isso E foi assim Que eu fui tratado Então eles pintaram As partes Que me pediram Autorização Eu autorizei E o que não deu Que foi algumas partes Do Do motor Né Que Não fazem diferença Nenhuma pra mim Porque o motor é fosco Então só alguns Pedacinhos lá E eu não sou fresco Pra essas coisas De ficar Puto Porque a moto Tá Com algum ponto lá Oxidado E a oxidação Pra Pra esse tipo de material É um negócio Que fica meio fosco Meio branco Assim Não fica bonito não Mas Não me incomoda Né Do jeito que Eles tentaram aqui resolver E tá ok Mas o corpo de injeção Vai ser trocado Em garantia Junto com os retrovisores Então me atendeu Nesse aspecto Me atendeu Mas agora Se eu dependesse Somente Da Harley Davidson Do Brasil Que me deu uma resposta Cretina Que foi o seguinte É Isso é a resposta Oficial Tá Deles Que as peças Das motos Da minha moto No caso Em específico As peças Foram fabricadas Em diversos países E em momentos Diferenciados Momentos diferentes Em diversos países E eles não teriam E eles não teriam Como dar garantia De corrosão Que resposta Cretina é essa Bicho Quando eu mostrei Isso pro amigo Meu advogado Ele disse Cara Vamos entrar Com o processo Você ganha fácil Você ganha fácil Isso Só que É Não quero Não quero Sabe Não precisa Resolveu Eu não Não quero dor de cabeça Sabe Não quero dor de cabeça E pra mim Resolveu Atendeu O concessionário Ele atendeu As minhas expectativas Eles ainda aproveitaram Pra checar O que dava Pra ver Do chassis Então Pô Tá ótimo Pra mim E aí Só pra deixar claro Vocês podem até perguntar Poxa Cadê as peças Que ficaram Pra ser trocadas Em garantia Os retrovisores E O corpo de injeção Então pessoal Tem que esperar 30 dias Pra chegar Tá Então assim que chegar A New Bahia Vai me ligar E eu vou lá Pra fazer a troca Ok Então quero deixar claro Pra você Que quer comprar Uma Harley Davidson É E é um relato É Não só meu Mas de algumas pessoas Que eu conversei também Alguns inscritos Que mandaram mensagem Pra mim A qualidade Do acabamento Das motos Da Harley Tem caído muito Pra otimizar Custo Prestem atenção Isso eu não tô falando Ah porque você comprou Um Iron né Não Qualquer moto Tá Qualquer moto Então Harley Davidson Do Brasil Se liga Tá Vai que vocês É Pegam um cliente aí Que cai na mão De um concessionário Bunda suja Que não sabe resolver Como a New Bahia resolve Vocês estão lascados Vocês vão tomar processo Né De algum cliente Insatisfeito Agora Quando você pega Um bom concessionário Que vai lá Mata nos peitos E Mata no peito E resolve Faz o gol Aí show de bola Então A Harley Davidson Do Brasil De certa forma Ela até Ela até se dá bem Por causa do concessionário Que o concessionário Acaba resolvendo o BO Sem deixar cair no colo Do fabricante Tá Aí Esse é o meu É o meu ponto Em relação A Harley Davidson Do Brasil Aí eu tava pensando Em passar lá na Triumph Tava não Vou passar na Triumph Pra ver o preço Da Da Bobber Mas pô Você roda Nessa moto Você pensa assim De Bobber Aí você roda Nessa moto Você faz De Bobber Que Bobber É o que Não tem Bobber Certa Essa moto aqui É muito boa Muito massa Enfim é isso pessoal Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu E um beijão Pessoal da New Bahia Harley Davidson Valeu galera Beijo pra vocês aí Muito obrigado Por todo o suporte E tudo que vocês fizeram Por mim aí Obrigado E Harley Davidson Do Brasil Se liga hein Vão se lascar Beijão pessoal Beijão pessoal